Pinóquio, cada história Oi, você vai patinar? Vou sim Sabia que eu já fui campeão de patinação? Por que você está rindo? É que eu lembrei de uma piada que ouvi hoje Tchau, pessoal Shrek, como vai? Está com pressa? Depende Quer conversar um pouquinho? Sabe, Pinóquio, agora lembrei Que a Fiona me pediu para fazer umas compras Até logo Você quer parar de rir? E você acha que dá? Oi, escobidão Você sabia que eu já entretei mais fantasmas que você? Não quero nem ouvir Estou indo embora, Pinóquio Senão você me mata de rir Eu não sou até agora Tchau.